Oi, nação! Eu sou Israel Tamara, Museu do ABC do ano 2014. Bom, eu vim aqui convidar você para, nesta terça-feira, dia 2 de nove, mostrarmos o orgulho de ser ABC. Vixa seu manto, pegue sua bandeira, o seu mascote e vamos juntos mostrar a força da maior torcida do RN. Vem para a frasqueira!